Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender três modelinhos de ponteira que dá pra usar em qualquer época do ano, principalmente pra presentear aí no dia das mães agora, sem moldes, tá bom? Totalmente manual pra quem não tem os materiais, então, vamos aprender! Então, vamos lá, vou usar aqui as massinhas da Inkway, que são as massas que eu uso em todas as minhas produções, todos os meus trabalhos, uma massa ecologicamente correta, macia, firme, que seca mais rápido, me ajuda muito na produção, gente, vocês já conhecem, quem quiser adquirir essas massinhas, pode encontrar elas no Mercado Livre, e o link tá aí abaixo, tá? Eu dei várias dicas sobre ponteiras essa semana lá no meu Instagram, se você não acompanha, você tá perdendo muito. Eu mostrei pra vocês esse tipo de molinha aqui, que é o espiral de encadernação, esse daqui é de plástico, tá bom? Eu uso ele agora pra fazer esses modelinhos de ponteira, esse aqui eu fiz com a textura da Rose, e o moldezinho de florzinha da minha coleção, esse outro que eu já tinha mostrado pra vocês, né, num videozinho também de ponteira, onde eu ensinei a fazer isso aqui com o arame encapado, mas agora eu vou usar essa molinha. Esse espiral aqui, gente, é de encadernação, como eu disse, ele tem 7mm, ele cabe tanto no lápis quanto na caneta, tá? Então, ele é bem fácil de achar na internet, você coloca espiral de encadernação 7mm, vai encontrar em várias lojas, Mercado Livre e etc. E ele encaixa perfeito, gente, perfeitinho aqui no lápis, na caneta, ajuda muito, e deixa um acabamento assim, um aspecto muito legal na peça. E assim, sem falar que quando a gente compra o pacote, vem um monte, e aí você vai cortando, é infinito, gente, não acaba mais, né, rende muito. Então, eu tô usando muito agora esse daqui, porque nem sempre a gente encontra aquela mangueira de nível, nem sempre encontra aquele acessóriozinho de metal, né, ou de plástico, que geralmente eu usava pra colocar nas ponteiras. Então, esse aqui facilitou a vida, e eu tô usando em tudo, tudo, tudo que é relacionado à ponteira de lápis. O que vocês vão precisar de material nesse vídeo é só o pincel modelador mesmo, que é o 104 da Condor, tá? E um cortadorzinho ali, que eu vou usar de coração da Bluestar. No mais, gente, é tudo manual de verdade, assim vocês vão ver que eu vou até simular a parte da textura e tudo mais, pra quem não tem. Então, sem mais demoras, vamos ver como é que eu fiz aqui todo esse processo, esses três modelinhos que eu vou fazer com vocês. Esse primeiro aqui, eu vou remostrar, na verdade, como que eu coloco aquela pérola aqui, né, eu tiro uma partezinha de cima e uso essas pérolas de bijuteria mesmo. Você só tem que ver o tamanho do furo aí, né, tem que ser a maior que você encontrar. Geralmente, é de 12, 14 milímetros, né, o furo passa aqui bem direitinho. Essa daqui, eu acho que ela é de 10 e ainda assim passou, mas não tenho certeza. E aí, eu posso colocar duas ou três, posso fazer aquelas voltinhas todas, como o pessoal faz em caneta bordada, caneta decorada. Mas eu prefiro colocar só uma, pra não me atrapalhar, tá? Então, no máximo, assim, eu coloco uma ou duas bolinhas dessa aqui e já posiciono essa pontinha pra cima. Eu corto aqui, não tem tamanho exato, mas eu gosto de deixar aqui umas quatro voltinhas pra encaixar bem no lápis ou na caneta, tá? Ficar bem firme. E essa ponta, gente, ali, ó, a gente tem que deixar bem rente, como se estivesse ali bem no centro do lápis, ali na borda de cima do lápis, tá? Então, às vezes, pode ser um pouquinho de ajuste aí na hora, a bolinha vai ficar no canto errado e você ajeita, ó. Mas o importante é que fique essa pontinha pra cima, tá? E se você não tiver essas pérolas, também não tem problema nenhum, porque você consegue usar essa ponteira direto na massinha, fica super bonitinho. No modelinho número dois, vocês vão ver que eu fiz de um jeito bem fácil também. Vou abrir a massa aqui numa espessura que tem que ficar, ó, um espaço pra passar dentro aquele detalhezinho do espiral, sem que vaze, né? Sem que extrapole aqui na massa. Então, não é tão fino, nem é tão grosso. Vamos dizer aí que se você usar uma régua de quatro milímetros, dá suficiente. E aí, eu vou usar esse cortadorzinho aqui da Blue Star, de coração de babado, que ele é lindo. Vocês encontram também em lojas de artesanato, de confeitaria. Esse aqui, que é o segundo do kit, fica bacana, mas ele fica muito grande. Então, eu quero fazer essas ponteiras bem pequenas, bem leves, tá? Pra não pesar nada mesmo na hora que a pessoa for escrever. Então, eu peguei e cortei o coraçãozinho com o menor. E aqui, é o segredinho pra quem não tem textura, adaptar. Molha o pincel modelador na água e escreve a palavra que você quiser. Esse recurso aqui, gente, ele é uma adaptação. Não fica igual a textura, porque a textura, ela é vazada pra fora, né? Esse aqui tá vazado pra dentro, porque eu tô marcando pra dentro. Então, olha a diferença. A textura, ela vem saltada pra fora. E esse aqui, ele tá pra dentro. Mas, já é uma adaptação pra quem não tem textura, poder fazer o que quiser, tá? Então, com o pincel modelador molhado, na massa úmida, a gente consegue fazer, escrever o que a gente quiser. E aí, eu vou furar. Vocês notam que a minha massa, ela tá bem úmida. E ao mesmo tempo, ela é firme, tá? A massinha da Inkway, ela é firme, ela não é molenga. Então, eu consigo, ó, encaixar aqui e já ver que ela vai ficar em pezinha, certinha, firminha, tá? Só que eu não vou colocar agora. Eu fiz um aqui já, ó, só pra vocês verem que já tá mais sequinho. E agora, eu vou sombrear pra vocês verem o realce desse nomezinho que a gente fez aqui, que é o nome mãe. Tá? Eu tô usando aqui um corante da Stramanil, que é líquido. Mas vocês podem colocar água na tinta acrílica, normalmente, água com giz pastel, água com o corante em pó, enfim. Faz uma tinta bem aguadinha no tom que você usar da massa, né? Um pouco mais escuro e passa por cima. Lembra, eu tô usando aqui uma peça que já tá seca. Eu fiz aquela pra demonstrar e essa aqui eu já peguei e já tá seca. Tanto é que eu coloquei já a florzinha aí, que nem era pra eu ter colocado, né? A gente tem que fazer esse processo de pintar antes. Mas, ó, eu passei. O importante é que essa tinta caia lá dentro do nome. A gente deixa isso aqui secando uns segundinhos, que é pra esse líquidozinho evaporar. E aí, a gente vem limpando com um paninho úmido, com água ou aqueles lencinho umedecido, tá? A gente vai tirar o excesso com delicadeza aqui de cima. Então, olha só. Vou deixar aqui secando um pouquinho, mas vou tirar já o excesso pra vocês verem. Olha só como fica bacana, gente. Bacana. Já deixa o like aí, porque essa dica aqui é de ouro, né? Pra quem não tem os materiais que geralmente eu mostro aqui, consegue adaptar. Claro que não igual, igual, mas fica uma opção, tá? Esse é o primeiro modelo, depois é só você colocar uma florzinha, algo que você queira ir. E agora, a gente vai pro próximo. Essa segunda opção, gente, é muito vendável, porque é rosa em toda época do ano. Mulher gosta de ganhar. Então, assim, flores, o que você fizer relacionado a isso, todo mundo vai gostar. Eu abri a massinha aí, mais fininha. Fui marcando aqui, como se fossem as pétalas. Tá? E vou alisar aqui um pouquinho. E vou começar a girar isso aqui pra formar a rosa. Vou girando, girando, girando. Não tem tamanho certo, tá? Vai do tamanho da rosa que você quiser fazer. Eu tô fazendo ponteiras bem pequenininhas. Então, elas têm, assim, no máximo uns dois centímetros e meio, três, tá? Elas são pequenas pra ficar leve mesmo. Vou pegar as pétalas aqui, vou dar aquela torcidinha em algumas, só pra eu deixar mais, né, destacada. Corto aqui, deixo bem retinho e eu deixo essa rosa secando um pouquinho pra ela ficar mais firme na hora que eu for encaixar nessa parte verde. Aqui, ó, mesma coisa, já tá pronta a molinha. Eu vou pegar um pouquinho de massa verde, cola instantânea. Como esse espiral de encadernação é de plástico, gente, a cola instantânea, nossa, pega muito bem aqui nessa massinha. Então, eu coloco. E no próximo, na próxima opção, vocês vão ver que dá pra usar de outra forma também, sem ser com essa pontinha levantada, tá? Essa daqui é porque eu quis realmente deixar assim, nesse formato, como se estivesse segurando a rosa, como se fosse o caulezinho da rosa. Eu vou fazer tipo um conezinho aqui. Marquei pra poder puxar e fazer alguns detalhes. Ó, tá vendo? Puxo de um lado, aperto do outro, puxo de um lado, aperto do outro. E aí, eu vou colocar a colinha aqui, bem pouquinha, tá? Como eu tô usando a instantânea, é pouca cola. E vou colar a rosa ali em cima. Gente, fica muito lindinho, fica muito delicado. Com o palitinho, eu gosto de dar uma pressão aqui no meio, ó, pra encaixar bem, colar bem, tá? E olha só que fofo que fica. A rosa fica coberta, fica em pezinha, né? E aqui embaixo da rosa, você pode ainda colocar um lacinho de tecido com uma pérolazinha colada, né? Fica tudo bem bacana. Mas, gente, já fica muito, muito lindinho. Olha só, fica um modelinho bem delicado. A rosa pode ficar assim pra frente, ó. Pra pessoa ver a rosa, né? Ao invés dela ficar pra cima. Ou pode deixar ela em cima mesmo, como se o caule fosse assim, tá? Então, vai do gosto aí de vocês, mas é uma opção também que fica muito linda e fácil, 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 fácil de fazer, tá? Vamos pra terceira opção? Então, essa daqui é mais fácil ainda. A gente vai pegar um pedacinho de massa, não tem medida certa aqui, porque você vai fazer aí o seu teste. Depois, se você quiser pesar a massinha que você usou a primeira vez que você testou pra fazer todas iguais, é só você marcar, ela tá aí na sua agendinha. Vou pegar aqui e fazer direto, ó. Eu vou passar a colinha instantânea aqui no espiral, sem deixar aquela ponta nem nada. E vou só pressionar aqui, dando uma giradinha, encaixando, pra ele ficar com essa basezinha reta aqui. Você pode fazer isso em todos que você tiver. Deixa secar, e aí fica mais fácil depois de você colocar aqui em cima o detalhe que você quiser, o itemzinho que você quiser. Eu tô fazendo uma marcação aqui pra simular que isso aqui é um vaso, tá? Então, eu tô fazendo tipo um zigue-zague aqui, pra ficar um vasinho redondinho, ó. E aí, vocês vão poder adaptar com qualquer flor, qualquer cacto, qualquer tipo de suculenta que vocês fizerem em miniatura aí. Quem assistiu a aula do porta-pincel, que eu fiz totalmente manual, aquela decoração com cactos, suculentas e tal, Gente, aproveita e faz em miniatura, ó. Não tem segredo, sabe? É uma coisa muito fácil, muito rápida de fazer. E vocês podem ganhar um dinheirinho a tempo aí do Dia das Mães. Ó, eu vou afundar aqui um pouquinho, porque eu preciso encaixar, tá? Vocês podem até colocar um arame, tá bom? Coloquem um arame galvanizado aí dentro do cacto. Eu não coloquei na hora aí, mas é bom colocar, tá? E aí, vocês já posicionam ele aqui. Fez isso, vai fazer uma florzinha pequenininha, só pra decorar. Depois que tiver seco, você pode sombrear daquele mesmo jeito lá que eu já ensinei. Aqui é bem miudinho mesmo, você pode usar um moldezinho de flor também pequena. Se você tiver, se não tiver, faz desse jeito que eu tô mostrando. Uma florzinha bem pequenininha, eu vou colocar bem aqui do lado. Vou afundar, colocar o miolinho amarelo. E aí, eu vou fazer aqueles espinhozinhos do cacto com palitinho, que eu já tinha mostrado pra vocês antes também. Então, deixa eu pegar aqui um palitinho. E a gente vai fazendo isso aqui. Gente, fala se não é simples, rápido. E eu tenho certeza que vai ser muito vendável. Eu quero realmente ver vocês vendendo, quero que vocês me marquem lá pelo Instagram, tá bom? Se vocês fizerem, se vocês venderem, me deem esse feedback, porque essas aulas, gente, são aulas, assim, onde eu tô trazendo coisas simples. Pra que vocês possam ganhar dinheirinho, né, fazendo aí. Então, assim, é bom a gente ter esse retorno de vocês, saber se realmente tá funcionando pra vocês esse tipo de aula, tá? Então, olha aí que fofinho. Muito simples. Muito, muito simples. Aí, eu coloquei um lacinho, tá vendo, ó, na flor, na rosa. E aí, três modelinhos rápidos e fáceis de fazer. Faz os três, ou faz o que mais gostou, tá bom? Então, eu já digo uma coisa pra vocês, esses de cactos, de suculentas, de florzinhas, vai, assim, chamar muita atenção. Toda mulher gosta e você pode vender em qualquer época do ano, tá certo? Então, é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.